Vamos, vamos sim, eu gosto. Abre a porta! É você? Acha que fosse o lobo mau? Sim, você é o lobo mau. Eu vou assoprar. Vou entrar pela chaminé. O lobo mau não é nada. Fecha a porta. O lobo mau é aqui. Eu quero entrar. Não, não. Eu vou aqui. Eu vou entrar. Aqui. Cadê aquele porquinho? Não, não. Você está com chulé? Sim, sim. Está com chulé? Sim. Eu vou pegar você. Olha a porta. Olha o seu maluquinho. Você tomou banho ontem? Tomou? Meu lobo. A Bê tomou banho? Sim. Então ninguém está com chulé. Sim. Você está com chulé. Vai, ela caiu. É você que está com chulé. Olha o seu lobo, vai embora. Eu vou entrar pela chaminé então. Não, não. Vai entrar. Não pode entrar meu lobo. Eu vou assoprar essa casinha. Já. A Luiza está vindo aqui. Ela está com chulé. Ai, plantou a lua. Plantou. Pela chaminé. Pela chaminé. Pela chaminé. Mas se todo mundo tomou banho, ninguém está com chulé, né? Não é, Pim? É você que está com chulé. Isabela. É você que está com chulé. Você está com chulé? Eu não. Eu não tomo banho. Você não tomou banho? Não. Então é você que está com chulé. Eu também, mãe. Eu vou embora, mas eu vou voltar. Meu lobo vai embora. Fecha a porta. Não. Fecha a porta. Eu quero te mostrar uma coisa. Quem é você? Sou eu. Quem é você? Eu quero te mostrar uma coisa. Você é a Luiza ou é a Isabela? Eu quero te mostrar uma coisa. Mas você é a Luiza ou você é a Isabela? Lobo. Vem. Vem, porquinho. Eu quero te mostrar uma coisa. O que você vai mostrar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos todo mundo junto. Vai lá, Pinho. Dá uma mão para ela. Ela vai mostrar uma coisa. Caramba. Não. 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 Não pode destruir. Não. Não. O lobo vai pegar ela. Vem aqui, Isabela. O lobo. O lobo vai pegar ela. O lobo vai pegar ela. Não. 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 Eu vou embora, mas eu vou voltar.